Professor, por favor, qual que é a diferença da arbitragem online e presencial? Vou falar sobre o seu assunto? Bem-vinda, bem-vinda. Prazer, quem fala aqui é o professor Gleim, falando da JUSA Expert, hoje a maior escola de penins do Brasil e logo mais também será de arbitragem. Além de ser perito, também sou árbitro há mais de 10 anos, tenho pós-doutorado, doutorado e pós-doutorado dentro da área de arbitragem e logo mais nós teremos o melhor curso do Brasil, cumprindo as redes. Pessoal, qual que é a diferença da arbitragem online e a presencial? Nenhuma. As duas têm a mesmíssima validade. A verdade é a online, é muito mais prática, pelo simples fato que as pessoas podem estar distantes e você também não precisa despender de onde você está para poder fazer aquela arbitragem. Então, as duas, juridicamente falando, têm a mesmíssima validade. Ainda mais com a resolução 125 de 2010 e posteriores do CNJ, que demonstra exatamente a veracidade e a importância da justiça digital. E a arbitragem não deixa de ser uma forma multilateral, ou seja, multiportas de solução de conflito. Quer saber mais? juicexperte.com Usexperte.com Transcrição e Legendas Pedro Negri